Eu ia te falar o que você ia falar? Dessa sua amiga lá? Não, quando eu fui fazer aquele carnaval, da Band, muito tempo atrás, era um baile que não era o Galaguer, era um baile normal. Aí tava eu e a Cristina Prochaska, que é uma baita atriz, uma pessoa legal. Cristina Prochaska, aqui uma mesa e outra mesquita. Aí foi pro comercial, era duas e meia da manhã, eu já tava organizando pra poder bola sete e caçar pra doido. Jogando sinuca. Tô ligado. Buraco, taco e tal, você quer as bolas? Você tá bem. Todo aquele kit. Tudo certo, não sei o que, aí break comercial, aí eu fiquei lá, tomei a aguinha e tal, não sei o que, olhando. Aí, três minutos, né? Aí vem uma baita, de uma gostosa, linda, metro e oitenta e cinco, de biquininho, aqueles pomponzinhos que tinha. Biquininho, meu. Ah, aqui é da Bandelettes, foi assim, aqui é assim. Ah, eu quero aparecer no ar. Falei, calma, querido. Ela falou, não, peraí. Aí peguei a menina, coloquei em cima da mesa. Imagina a mesa aqui, ó. Ela ficou aqui em cima da mesa. E aí a Cristina Prochasca, a atriz, falou assim, ó, Otávio, o que faz? Não, deixa aí. O Eduardo Laphon, o diretor, que é isso, mesquita? Tira essa mulher da frente. Não, deixa aqui. Estamos duas e meia da manhã, vamos encerrar, né? Então, tá bom, deixa ela aí, vai. Aí ela começou, assim, tava assim, né? Me dançando. E a gente tava num ambiente lá dentro do salão. Aí, de repente, a um minuto, o Senhor dos seus lutos, é, minha mulher. Aí, a Cristina, o Eduardo Laphon, falou assim, atenção, um minuto, abre, quando voltar do comercial, o cara dá assim, no ar, né? Cristina Prochasca se despede, passa pro Otávio Mesquita, se despede e acabou, acabou. Ok? Ok. Aí, só que quando acendeu a luz, a moça que estava na mesa de biquininho, começou começou a fazer um monte de coisa. E aí, a Cristina Prochasca, ok, pessoal, estamos aqui com essa moça ao vivo, tal, desculpe, mas ela tá animada. E ela, eu não vou levantar, porque saí da cama. E ela fazia assim, puta, confusão. E aí, de repente, ela vai e tirou a parte de cima. Faz um topless na época. E aí, de repente, bum. Primeiro topless na época, né? E tem uns peitos que olham pra cima, ela tá olhando pra cima, uns peitos que olham pra baixo, assim. Era um, sabe, era um escorregador. Eu falei, nossa senhora. Eu tava lá, eu falei, meu Deus do céu, cacete. Porra, já tava com dois... Não, eu tava com dois microfones, os dois estavam... Era dois microfones duros, rapaz, um negócio maluco. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Tava com os microfones aqui na mão. Aí, tava aqui... Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Porra, me enfoda-se. Vem embora. Então, aí, de repente, o que que acontece? Aí, a Cristina falando... Aí, meu querido amigo, essa menina vai... Tira a parte de baixo e... Caralho, não é ao vivo? E ficou nua. E antigamente, há muito tempo atrás, década de 70, era bombrilzão, né? Dois bombril e um... Ah, entendi. Nessa época, era Hitler, era só... Entendi. Hoje é... Liso, liso. O ministro lá, aquele carequinha, mas tinha aquele ministro lá, que tá tomando porrada pra caralho. Aquele ministro lá, enfim. E hoje, então, lá que tinha... Aí, quando eu ouvia aquilo, eu... Putz, você imagina, até hoje eu tenho problema nos olhos. Porque ficava um olho aqui e um olho na televisão aqui pra ver o que tava fazendo. E aí, a Cristina... Ai, gente! Aí, o diretor, que era o Eduardo Lafon, que tá no céu, chega pro Zezito, que era o Câmbio, que também faleceu. Zezito... E a mulher, nua. Nua, sabe? Como veio no mundo. E ela... Aí... E a Cristina Prochazca... Então, gente... E eu assim, já... Putz, já tava a caceta. Porra! Para! Entendeu? Aí, de repente, a Cristina Prochazca... Ai, gente! Aí, o diretor fala pro Câmbio... Zezinho! Zezinho! Fecha na Prochazca! Fecha na Prochazca! Putz, puta merda! Ele aproveitou a raça e confundiu Prochazca com Chabazca. Ah, entendi! É, fecha na Cristina Prochazca, não na Prochazca. Aí, bicho, aí eu tirei o microfone, caí no chão. Todo cagado, mijado. Caralho, mané! Nossa senhora! Você vê, a minha vida... Deu merda na época? Porra, tu deu merda, cacete! Não sei, tu deu merda, mas pode ter dado um filho, né? Porque... Caralho, pode nem falar. Pode ter tido um filho ali, mano. Daqui a pouco, tu recebe uma ligação aí. Oh, pai! Lembra daquilo... Ah, pai! Mas é tanta história, né? Que aconteceu aí... Enfim... Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau.